Música Programa Marcelo Teodoro, você de todo o Brasil curtindo o nosso programa Olha, hoje nós trouxemos um amigo especial E não é à toa que ele é o mais amado do Brasil Porque esse cara é sensacional Meu amigo amado Batista Marcelo, prazer estar com você aqui, parabéns pelo programa Olha, e até para a sua coincidência, rapaz, que eu estava falando para você A hora que você chegou aqui, nós estávamos batendo um papo Da quantidade de pessoas mandando um WhatsApp pedindo para você vir no programa Que maravilha, continue fazendo assim, tá gente? Tá, vamos continuar fazendo aqui E os fãs espalhados por todo o Brasil, né amado? Pressione ele, por favor É, vamos E o amado é o seguinte, ligou para ele é VaptVupt Só se tiver show Só se tiver tempo, ver show Ver outras coisas Mas ou lá em Goiânia ou em São Paulo A gente consegue É um prazer estar com você no seu trabalho, no seu programa Estava de longe vendo Será que ele vai me chamar um dia? Ô louco, rapaz Pelo amor de Deus, se eu não chamar o seu Eu tenho que apanhar de cor uns três dias Seguido E daí amado, os projetos novos? Bom, ainda estamos trabalhando esse disco dos 40 anos de carreira Que completei 42 anos de carreira esse ano Você começou com o quê? Com um ano de idade? Assim, dois anos Seria bom, né? Esse disco foi lançado no ano passado, na verdade Foi gravado no final de 2015 Mas foi lançado em 2016 Em janeiro de 2016 E duas músicas que estão indo muito bem Só Igualzinho a você, que começou tocando o país inteiro Agora o Peão de Ova, que está indo muito bem no país todo também Essa Só Igualzinho a você é uma Uma música que traz à tona A coisa do ser humano, né? É verdade Do que nós somos mesmo, né? Da igualdade que todos nós somos, né? Independente do jeito que você andar Independente Independente Cor, raça, sexo, religião Exatamente E é uma música que veio Vem num momento bem bacana aí, né? E trazer esse assunto, né? Para as pessoas, né? Parece que as pessoas se refletem Quando vê a história Quando ouve a história da música Quando vê o Elias Wagner, por exemplo, né? As pessoas se refletem um pouco E sentem emocionados com isso Amado, tem tanto sucesso, né? Que eu estava vendo você escolher As músicas ali Eu falei Olha para o Luciano É, tem pouco sucesso Então vai ter que cantar umas duas Muita música, viu? Graças a Deus, né? Então canta um pedacinho de alguma coisa aí Para nós aí Que nem os meninos Um conosquinho Um conosquinho É Olá, secretário, então, né? Vai lá Nós não terminamos ela? O Jorginho O Gaiteiro É o Jorginho Vai dar uma força para nós aí Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Aê, secretária! Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Tem umas que piram o cabeção do padrão, hein? Verdade, hein? Isso é perigoso, rapaz, é perigoso Amado, cada trabalho que você lança A gente percebe que tem vários sucessos Tem segredo? Olha, eu acho que o segredo é você escolher músicas boas É produzir bem E cantar mais ou menos, né? Porque os compositores fazem umas músicas maravilhosas Às vezes E às vezes Se a gente não cantar direito Acaba estragando a música E você tem muitos compositores que São parceiros teus, né? Tem, muitos compositores Eu sou um cara que ouço tudo que me mandam no país inteiro Eu ouço tudo Isso é verdade Eu sou testemunha porque E eu aprendi isso com você, viu? De ouvir tudo que as pessoas mandam Porque tem gente talentosa em todos os lugares Às vezes não tem oportunidade, Marcelo De ir mostrar a música E aí uma joia rara Às vezes está guardada E a pessoa manda para você Eu já gravei várias Secretária é uma delas Que me mandaram uma fita, cassete com a música E eu achei demais a música Não tinha nome Não tinha telefone Não tinha nada Teve que ir atrás do cara para achar Para poder gravar Eu falei, vou gravar essa música Nem foi para colocar DR Direitos Reservados E o grande sucesso que foi E é, né? Amado, o que você vai cantar para nós agora? CD? Vou cantar uma música Esse CD está bom 40 anos Foi proibido pela censura na época Em 84 Uma música chamada Vitamina e Cura A censura vetou essa música Depois com a abertura da política e tal Liberaram a música depois Que é Vitamina e Cura Então, baixa a goia que a moda é muito boa Amado Batista Aqui no programa Marcelo Teodoro Só de te ver acho que vale a pena Rai de você se eu te puser as mãos Eu sei que eu vou de pele morena E em venena de excitação Eu tô aqui, tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de fé e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo viva de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o lugar que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo viva de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Só de te ver acho que vale a pena Rai de você se eu te puser as mãos Esse teu corpo de pele morena Me envenena de excitação Eu tô aqui, tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de fé e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo viva de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o lugar que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo viva de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o lugar que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo viva de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o lugar que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo viva de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Eu pensei em te dar o meu amor e te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso, eu quero namorar Saí por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amarrar, saí todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casado entre quatro paredes é uma agonia Eu pensei em te dar o meu amor e te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso, eu quero namorar Saí por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amarrar, saí todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casado entre quatro paredes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero namorar Saí por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amarrar, saí todo dia Beber uma gelada e cair na folia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casado entre quatro paredes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero namorar Saí por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amarrar, saí todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casado entre quatro paredes é uma agonia Aê! A vida de casado tem uns caboclo que pula fora Pula fora Os caboclo que são, sorteio de banda Chima negro Falando mais uma vez, aí o pessoal que adquiriu os produtos do Amado Batista AmadoBatista.com.br Lá também tem os contatos de show, tem tudo lá pra você Tem foto do Amado, tem os discos, tem tudo lá E a loja virtual A loja virtual Amado Batista tem o site Tem o site, Amado Batista Os contatos, tudo tá lá AmadoBatista.com.br Tá tudo lá, toda a história do Amado Batista Então tem muita página Porque a história é grande É verdade É muita Você vai cantar mais uma moda pra nós? Vou cantar uma moda que foi regravada por vários amigos meus É... O Melhor Alves é Rico O Voderinho Isael Donizete E eu nunca havia gravado E agora gravei essa música A Pé na Estrada Baixa a agulha que a moda é muito boa O mais amado do Brasil Só Deus sabe quantas vezes Chorei por você Sozinho nas noites escuras e a pé na estrada Às vezes chovia e eu não tinha onde me esconder Trenia de frio e de fome com a roupa molhada Depois de alguns anos Você se casou Eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci De longe eu vim a pedir Pra você me querer Mas meu pedido de amor De nada valia Mais uma viagem perdida Chorando eu marcava Nas lembranças Nas lembranças Nas lembranças da minha mente Que eu nunca esquecia Depois de alguns anos Depois de alguns anos Você se casou Eu não voltei mais Eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Que nem diz o Hugo Eu estou emotivado Recebendo o amado Batista aqui Vamos cantar O que você vai cantar do CD pra nós? A do CD vamos cantar Agora é Pião de obra Pião de obra Vamos Essa moda é muito boa Vamos ouvir? Vamos ouvir O mais amado do Brasil Baixa a goia que a moda é muito boa Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Dê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Com o mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Dói saber, se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, 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 dói saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, se Deus quiser eu vou crescer. Dói, 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 dói saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, se eu fosse um engenheiro, um grão fino com dinheiro, ela se ia me ver, mas sou um simples cidadão, com o mandado do patrão, que veio do norte pra vencer. Dói, 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 dói saber, se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, 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 dói saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, e não sou nada pra você. Dói, 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 dói saber, se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, 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 dói saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, se Deus quiser eu vou crescer. Olha só o Brasil inteiro curtindo o programa, né Amado? Com certeza. Que coisa boa, né? Vamos cantar? Bora. No clipe? Vamos. Agora, Marcelo Teodoro com ele, o mais amado do Brasil. Não dá pra disfarçar. Andam dizendo que você vai me deixar, estão querendo ver meu fim e a minha dor. Eu não entendo a maldade dessa gente, gostam de ver alguém sofrendo por amor. Fico pensando o que será da minha vida, eu já nem sei o que fazer pra te agradar. Quando te abraço não sinto o mesmo calor, me vira um rosto quando vou pra te beijar. Em nossa casa anda tudo diferente, já não tem graça, não tem gosto o nosso amor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Nossos amigos me perguntam por você. Fico calado sem saber o que falar, mudo de assunto, digo coisas que nem sei. Mas que babagem se não dá pra disfarçar. Meio sem jeito, puxo o carro e vou embora. Alucinado fazendo os pneus cantarem, ligo bem alto o som da minha caminhonete, pra que ninguém me escute e soluçar. Em nossa casa anda tudo diferente, já não tem graça, não tem gosto o nosso amor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Em nossa casa anda tudo diferente, já não tem graça, não tem gosto o nosso amor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Brasil inteiro, hein? É gente, hein? Brasil inteiro. É gente demais, hein? É. Ai, barilhade. Vamos cantar? Vamos. Que moda você vai cantar do CD agora? Sou igualzinho a você. É? Nós somos assim, igual? Igualzinho. Então, amado Batista, aqui no programa Marcelo Teodoro, vai achar a goia que a moda é muito boa. Então, vamos lá. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, num encontro casual Você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão, começamos a conversar Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como outro qualquer De respeito como um mando das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como outro qualquer De respeito como um mando das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Que é bom, que é bom, que é demais, logo em jogo Nós temos que ir embora, amado Se pudéssemos ficar o dia inteiro aqui Eu sei que você tem outros compromissos também Você também tem Mas olha, dá vontade de ficar o dia inteiro Com essa paisagem maravilhosa Aqui é gostoso, aqui é muito bom A Quinta da Cantareira é excepcional É, ótimo E a gente veio gravar a primeira vez Acho que não vamos sair daqui não Ótimo Porque aqui é gostoso demais Amado, muito obrigado pelo seu carinho E Deus continue abençoando você, sua carreira Tudo que você for fazer Eu quero agradecer a você, Marcelo Pela consideração que você sempre tem comigo Você, seu pai Eu fico muito feliz de poder fazer um grande trabalho Porque merecer isso sempre Porque só fazendo coisas boas Que a gente pode passar para as pessoas Essas coisas boas Que a gente tenta passar Fazendo músicas Nas mensagens Nas emoções Que as músicas passam para a gente Obrigado a você mais uma vez Por esse especial Mais que especial aqui hoje Obrigado O que você vai deixar cantando para nós aí? Diga a luz do telefone Ah, essa moda é boa Tchau Brasil Agora Amado Batista com vocês Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que finda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brilhando pra você Vamos brilhando pra você Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor E aí E aí E aí